Defecar dia sim dia não, porque você fazendo menos cocô vai dar menos descarga, arremendo para o esgoto, entendeu? E aqui em sua casa só pode fazer segunda, quarta e sexta. Você não pode fazer terça, quinta e sábado e domingo. Aí eu quero saber de você o seguinte, você fez hoje? Não. Tem certeza? Não. E aqui que era certo encontrar cocô aí, no vaso, em qualquer lugar. Meu Deus do céu. Inclusive quando eu cheguei, eu vi tu varrena, eu disse, tá vendo, já tá botando pra fora. Varena não quer não, eu quero os pratos que eu lavei. Mas tu lavou os pratos? Tá varrendo os pratos? Não, eu tô lavando a água que desceu, meu bem. Aqui na água que desceu. Mas porque... Então deixa a gente entrar pra ver o banheiro, pra inspecionar, deixa eu chamar Daniela, vem cá. Não, não, isso aí entra. E a gente já tava... Isso aqui, meu bem, eu lavei os pratos agorinha, tá entendendo? Pode acender a luz aí, por favor? Ah, pô, pô. Tá bom, eu paguei hoje. Tá lavando os pratos. Os pratos do café hoje na roda. Ó, tá vendo aqui, minha senhora? Tá vendo aqui, Joselene? Tem vestígio aqui que a senhora fez, tá vendo? Eu não fiz, não. Pode ser meu sobrinho. Tá vendo um... Ele usa meu banheiro. Um catoquinho ali, ó. Ele usa meu banheiro. É complicado. Meu sobrinho tá na escola. Tá complicado porque a casa é sua, a senhora tem que responder. Infelizmente eu vou ter que aplicar a multa, porque não é... Porque não depende de mim, entendeu? É uma multa pelo cocô e outra multa pela mentira que a senhora contou. Entendeu de quê? A senhora disse que não fez e ela entende que a senhora fez. Não fiz, meu sobrinho que fez, que ele usa meu banheiro. E como é que a senhora pode afirmar que é ele? Porque eu vi ele fazendo. Ah, a senhora acabou de dizer que achava que ele fez, então a senhora tá mentindo, né? Mentindo, eu tô achando que... Então são duas multas, tá? A senhora quer pagar como? Então quer dizer que alguém fez? Acho que não sou filho. Que pessoa? Meu irmão. Teu irmão? É. Mas aquele cocô ali é de mulher. Mãe, eu tô de casa não. E se não foi... Eu tô falando errado, meu filho. Mas se é cocô de mulher, como é que foi teu irmão? Se você não quiser gritar, eu não acredito nenhum. Além da multa, às vezes a gente prende a pessoa com o desacato. Eu entendo muito bem. Você tá mentindo aí? Eu tô mentindo não. Aí se você for presa lá, você não ia poder fazer nenhum dia. Aqui você ainda pode fazer dia sem dia não. Tô mentindo não, meu filho. E agora? O que é que eu faço? Que tava no banheiro hoje, foi minha mãe. Tu acabou de dizer que foi teu irmão, aí agora tua mãe. Depois que tava no banheiro, às vezes saiu. Depois foi ela que foi. É porque se você for presa lá, você não ia poder fazer nenhum dia. Aqui você ainda pode fazer dia sem dia não.